Setembro é um mês de alerta e de prevenção da depressão, que é uma doença que pode desencadear diversos problemas de saúde. Há muitos casos de mães que desenvolveram essa doença após o parto. Jota Barbosa tem mais detalhes. Boa noite, Jota. Olá, Dani Cariello. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no link Espírito Santo. Conta isso mesmo, Dani. Segundo o site Setembro Amarelo, apesar dos números estarem caindo em todo o mundo, nas Américas a situação é diferente. Procurar ajuda e falar sobre os problemas sem preconceito pode ajudar outras pessoas a se conscientizarem sobre a importância de procurar um profissional. Essa mãe que se recupera de uma depressão pós-parto sabe muito bem da importância de cuidar da saúde mental. Ela não se incomodou em deixar o seu depoimento. Eu fiquei internada no meridional, né? Durante 24 dias, mas aí eu fiquei dias na UTI, 3 dias na UTI, 3 dias e eu fiquei em Vitória também, nesse meio termo. E aí acaba que foi do nada, foi de repente, né? Eu estava tratando uma depressão pós-parto. Psicólogo, psiquiatra, acaba que eu acabei passando mal, de repente, tive uma paralisia facial do lado do rosto. Depois eu já acordei no hospital, né? E no hospital de lá já sem o movimento das pernas, cheguei a perder o movimento do pescoço pra baixo. Fiquei na UTI. E por que que eu estou assim? A principal causa, né? De eu estar vindo aqui falar hoje, saúde mental. Foi por causa de uma depressão. É o nome do que eu tenho, é transtorno convencional. Que eu até não estou enxergando de uma vista, que pode também prejudicar a minha fala, surdez, repentino ou não, né? Porque eu posso voltar a andar, as chances são grandes, mas é todo um tratamento, né, gente? Então, o que eu vim mesmo falar é sobre a saúde. A saúde mental importa. Ela é mais importante que muitas outras coisas que às vezes a gente não dá, né? Importa assim. Ela afirma que tudo começou a acontecer depois da gestação, apesar de todo o apoio da família. Tenho gêmeos de sete meses e toda mamãe aí sabe que um bebê é uma loucura, imagine dois. Mas eu tive apoio, eu tive muito apoio, não foi pouco não. A família paterna do meu gêmeo me ajudou demais, de um jeito assim, que eu não sei nem como agradecer. Queria até deixar um agradecimento pra eles, assim, de coração mesmo, que eles estão fazendo por mim, o pai dos meus filhos. Os avós, os padrinhos, as tias, todo mundo, a família em si abraçou. Só que mesmo com todo esse apoio, gente, eu ainda tive esse problema. Imagine quem não tem apoio. Imagine quem não tem ninguém que passe por pé sozinha. Eu tive apoio e passei por isso. Então, assim, um alerta pra todo mundo enxergar mais as mães, porque às vezes todo mundo olha só pro bebê e não olha pras mães. Não foi meu caso, mas pode acontecer. Fernanda destaca o fato de não ter guardado o assunto e falar pra outras pessoas, o que possibilitou receber ajuda profissional e apoio dos amigos. A cidade de São Mateus, ela me abraçou de um jeito que eu não consigo nem, eu também não consigo nem agradecer. Pessoas vêm me procurar e me apoiam. Então, assim, eu me senti muito abraçada por São Mateus. Uma das dificuldades é a locomoção. Há poucos locais com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. Hoje, pra mim, na farmácia, as coisas básicas do dia a dia. Tô tendo dificuldade, sim. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Mas, assim, tenho saído pouco ainda, devido muita correria, médico, mas o pouco que eu saí, eu tenho dificuldade de sair, sim. A acessibilidade, assim, tá muito comprometida. Eu acho que ela deveria ter olhado mais, com mais carinho, pras pessoas nessas condições. Fernanda deixou um recado pras pessoas que às vezes se privam de falar sobre esse tema tão delicado. Empatia com o próximo, olhar pro lado, olhar pra frente. Nunca a gente sabe o dia de amanhã, gente. Então, a gente sempre ser sensível a tudo que tá à nossa volta, né? Que as pessoas possam, todos os dias, abraçar a causa das pessoas que precisam da gente, porque a acessibilidade é uma coisa importante. E a saúde mental, gente. As pessoas gritam pro socorro, só que elas não falam. A gente costuma não falar e guardar pra gente. É aí que entra o olhar dos familiares, dos amigos, olhar pra todo mundo com amor e com carinho, com cuidado. Porque isso, assim, é um conjunto. Todo mundo se unindo, a gente vai evitando as coisas. Mas fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento a todo mundo que me ajudou de alguma forma. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito bem, Dani. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá.